Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo e vamos descontrair pra gente ser feliz, é isso galera Obrigado pessoal, tamo junto e é nosso, vamos ao que interessa agora, já descontraímos, a peça vocês já visualizaram, chegou aqui bonito e gostoso É o Samsung Galaxy A22, entendeu? A gente vai fazer o desbloqueio dele num passo a passo, bem bonito, bem gostoso, bem detalhado Então prestem atenção, a gente vai precisar de outro aparelho, que outro aparelho seja da Samsung, entendeu? Eu já vou conectar o cabo USB que está conectado aqui no computador, vou conectar aqui no Samsung Galaxy A22 Então vou colocar aqui, bonito e gostoso, conectei, já me dá a porta de reconhecida Então pessoal, é o seguinte, vocês vão pegar outro aparelho, certo? Eu estou utilizando aqui um A8, se você utilizar outro aparelho aí e der algum erro no procedimento do aplicativo Allianz Eu aconselho vocês a trocar de aparelho, entendeu? O amigo estava utilizando um S6, fazendo restaurar dados e não estava dando certo com o S6 Ele trocou de aparelho e fez o backup, depois de restaurar os dados, começou tudo zero com outro aparelho e deu certo Então, fica essa dica aqui Então pessoal, com outro aparelho, vou estar utilizando esse da Samsung O que a gente vai precisar? A gente vai precisar adicionar uma conta aqui da Samsung, neste aparelho aqui da Samsung Pá pá pá, né? Pá pé pé pé, claro, óbvio Adicionar uma conta Samsung, tem que ter uma conta Google que a gente vai precisar baixar um aplicativo que é da Play Store Então, tem que ter uma conta Google Vamos, após vocês adicionarem a sua conta Samsung, certo pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, mas antes de fazer isso, vocês têm que baixar o aplicativo Vocês podem baixar na Play Store ou ir pelo Blog do Raposo, entendeu? Eu vou aqui entrar pelo Blog do Raposo Vocês digitam só, recebem forcel no Google, no Chrome, entendeu? Aqui, tá aqui E vocês vão pesquisar, ir, continuar, enfim, pá pá pá, zé pé 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 Vocês podem ir em qualquer parte onde está escrito, só recebe, pá 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 e pé 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 Aqui, vou aqui em só recebe Entendeu? E aqui, o Blog do Raposo, pessoal Às vezes tem uma seta aí que tem que tocar na seta Tocar na seta para poder aparecer os aplicativos Aqui, pessoal Este é o aplicativo Allianz Aqui, ó, tá vendo aqui, ó Allianz Shell de App Manager Vocês vão tocar aqui, né, certo? É, aqui já está instalado Vocês vão instalar este aplicativo aqui Da Play Store Depois de instalado Não precisa abrir Entendeu? Deixa ele assim Bom, deixa ele aí, ó Instala ele, somente ele Não precisa abrir, não Certo? E aqui, pessoal Tem um atalho aqui Se você quiser Vocês têm que registrar Criar uma conta aqui no app Allianz Entendeu? Vocês tocam aqui Vai aparecer o navegador Para você criar uma conta Registrar-se aqui Então pode fazer pelo aplicativo mesmo Criar uma conta Se não sabe como criar uma conta Eu vou deixar um vídeo aqui também No comentário fixado aqui Entendeu? Quando vocês for comentar Vocês vão tocar lá Clicar lá em ler mais E vai aparecer o meu comentário E vai estar os arquivos Que eu estou utilizando Além do vídeo Como criar uma conta no app Allianz Certo? Registrou Baixou O que vocês vão fazer Vocês vão na configuração Do outro aparelho Vocês vão na engrenagem Configurar Vocês vão procurar por contas e backup Enfim Contas Contas e backup E vocês vão ter que fazer backup do aparelho Vou fazer backup aqui Fazer backup E vocês vão fazer backup dos dados Fazer backup Enfim Vocês tocam aqui para fazer backup Para vocês Vai pedir para atualizar o Samsung Cloud Se for a primeira vez Entendeu? Samsung Cloud Depois de atualizado Vai aparecer Carregar os aplicativos Entendeu? Vocês desmarcam todas as opções E vão marcar somente a opção de aplicativos Toca aqui em aplicativos E vão fazer o backup Espera carregar para fazer o backup Certo? Galera bonito e gostoso Pronto Fez o backup Entendeu? Vocês podem dar ok E podem voltar para a tela inicial Do outro aparelho E não precisa mais utilizar O outro aparelho Como ajuda pessoal O importante é vocês Ter uma conta Samsung No aparelho Que você está fazendo O backup Entendeu? O meu já tem uma conta Samsung Então É só correr para a galera agora E agora vamos utilizar o passo a passo Fazendo com o aparelho Que está bloqueado Então está aqui Vou voltar para a tela inicial Bonito e gostoso Vou conectar o cabo USB novamente Para não bugar Vou deixar aqui E vamos para o computador Vamos para o computador Está aqui pessoal Vamos lá bonito e gostoso No computador pessoal Eu vou estar utilizando aqui Esse programa aqui Eu também vou deixar No comentário fixado O primeiro comentário do vídeo Vai ser o meu Como você for comentar Vocês vão estar Vocês vão visualizar Os programas para Nos links para downloads Aqui Vou deixar esse programa Aqui também Que eu vou estar utilizando Está aqui na minha pasta Na minha área de trabalho Eu vou simplesmente abrir Entendeu? Vocês terão que Descompactar Extrair Vai aparecer compactado Para vocês a primeira vez Você vem com o botão direito Do mouse Aqui no instalador E vão extrair aqui Certo? Para extrair Vocês procuram O instalador aqui Vocês procuram O executável Aqui ó Sanfirme.exe Vocês procuram aí Entendeu? Vocês tocam E vão dar dois toques Para executar o programa E dizer que sim Aguardem o programa abrir É necessário Vocês desativar Desinstalar o seu Antivírus Senão não vão conseguir Extrair o arquivo Ou instalar o arquivo O programa Sanfirme Então tem que Desativar todas As opções de segurança Do seu PC Do seu Windows Pronto Aqui pessoal Com o programa aberto A gente vem na opção De Android Toast Toca em Android Toast Bypass e FRP Toca Certo? Aqui galera Nós temos várias opções Aqui De De entrar na loja Da Samsung E baixar o aplicativo S8 Launcher Vocês podem Aqui com PlaySept Hidden Settings Android Hidden Settings Internet Browser Galaxy Store Então Qualquer coisa Aqui Se eu for aqui Em Android Hidden Settings Eu vou tocar aqui Marcar Android Hidden Settings E vou aqui Auto Bypass FRP Método Do estoque Aguardem Deu ok O celular Aparece a opção Visualizar Eu vou em visualizar Aqui A gente lê E concorda E vai Marca a opção E vamos concordar Só que aqui Está dando Esse erro Aqui Entendeu? Não tem problema Deu esse erro Dá ok Vai voltar Para a tela inicial Começa tudo De novo Desconectar E conectar E conecta de novo Tem que desconectar E conectar novamente Então Eu vou aqui Em PlaySept Hidden Galaxy Store Ou então Vocês vão em Android Hidden Internet Browser Galaxy Store Eu vou aqui Internet Browser Galaxy Store Marca a opção Eu vou auto bypass FRP Método 1 Novamente Todo estoque Toda vez que você For fazer o procedimento Tem que desconectar O cabo E conectar novamente Eu desconectei o cabo E conectei novamente Toca em visualizar Pronto Aqui ó Chegamos na loja Da Samsung Então tem várias opções Lá para a gente Chegar na loja Da Samsung Caso 1 Deu erro Então A partir de agora A gente tem que Desconectar o cabo E vamos fazer Um método agora Com o celular A gente vai utilizar O programa novamente Não precisa nem Fechar o programa Pessoal Deixa o programa Lá da Sanfirme Aberto O importante Que tem que ficar Com o cabo desconectado Pronto galera Chegou aqui Na loja da Samsung A gente vai tocar Na lupa E vai digitar S8 Eu já digito S8 Já aparece Vocês digitam S8 Launcher Aqui o S8 Launcher S8 Temer Entendeu? Toco aqui Vocês vão baixar Esse rosinha aqui Vocês vão dar um toque E vocês vão Instalar O Galaxy S8 Launcher O instalar Vai pedir Para a gente Entrar Com a nossa Conta Samsung Certo Eu vou entrar Com a minha Conta Samsung Aqui A conta Samsung Que a gente tem que adicionar Aqui no aparelho Que está bloqueado Tem que ser a mesma Que a gente Fizemos backup Com outro aparelho Então estou colocando A mesma conta Samsung Que está lá No outro aparelho Entendeu? Vou colocar Vou colocar a senha Só um minuto A senha da minha Conta Samsung Eu vou aqui Prosseguir Coloquei a senha Da minha Conta Samsung Ao clicar aqui Vai pedir Uma verificação De duas etapas Que é o código Que chega Da Samsung A conta O código Chega por um aparelho Por SMS Do chip No qual foi Sincronizar a conta O meu Chega no aparelho Que eu estou logado No aparelho Lá Entendeu? Vou marcar Tudo Vou concordar E eu vou verificar O código Aqui no celular Que já chegou Já chegou 19,9,3,40 Eu coloco 19,9,3,40 Certo? Pessoal Coloco 19,9,3,40 E vou prosseguir Vou verificar Verificar Pronto A sessão está iniciada Se aparecerem Algumas opções Aí Vocês tocam Em cancelar Que vai começar O download Automaticamente Permitir e baixar É o Samsung Galaxy É o A22 Bonito e gostoso E está baixando O S8 Loucher Então Vocês tem que Agora Após o processo A gente vai ter que Fazer o Restoração dos dados Então fica Olhando o jogo Vamos abrir Agora Já baixou Abrir A gente vai continuar A gente vai dar ok E aí A gente vai em Let's go E vamos dar ok Pronto Chegou nessa tela Isso aqui é uma Loucher Entendeu? Está bloqueado A gente arrasta Para o lado E vamos aqui Na opção De configuração Arrasta para o lado E vem configurar Engrenagem E aqui A gente vai também Mesma fórmula Vamos em Contas e Backup E aqui a gente vai Restaurar dados Olha Restaurar dados Toquei aqui Vai pedir para atualizar O Samsung Clouds Se atualiza Normal A partir daqui Aguardo um pouquinho Para ele atualizar Por completo Para ficar tudo bonito E gostoso Entendeu galera Tamo junto E após você fazer O processo Aqui de Se você não conseguir Fazer o backup Do app Alliancy O erro pode estar No outro aparelho Então troca de aparelho Então vou verificar aqui Restaurar dados novamente Está indo Pronto Foi Vamos ficar verificando Você desmarca Com todas as opções E vai também Toca aqui na seta Em aplicativos Toca aqui Então estou restaurando Dados justamente Esse aplicativo aqui O Alliancy Shield Está vendo Marco somente ele E vou dar ok Vou restaurar E vou instalar Nessa parte Se der algum tipo De erro de app Não foi instalado O erro pode estar No outro aparelho Mas mesmo assim Vocês tentem Ir lá na lausa E procurar O Alliancy Shield Manage Ó Ó Restaurando Pronto Aqui foi dados Restaurados Se der um erro Vocês vão dar ok Certo E vão Aqui vocês vão Na opção de mais tarde Vocês podem voltar Mesmo se der um erro Pode voltar pra lausa Mesmo se der um erro Vocês vem aqui Em aplicativo E verifica Se o Alliancy Está aqui Se não tiver Vocês tentam de novo Fazer o Restaurar dados Dando erro Troque de aparelho Faça tudo de novo Com outro aparelho Entendeu Tamo junto Então aqui Eu fiz Restarei os dados Aqui do app Alliancy No caso Eu fiz o backup Do outro aparelho Que eu estava Utilizando Então Vou aqui Alliancy Shield Eu vou tocar Aqui em próximo Vou tocar em próximo 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 Entendi E aqui E aqui Aquela parte Que eu falei Que a gente tem Que criar uma conta Registrar-se Uma conta Entendeu Vou colocar aqui Meu nome de usuário Só um minuto Vou colocar a senha Só um minuto Colocando a senha aqui Pronto Coloquei meu nome de usuário Do app Alliancy Vou clicar aqui em entrar Aqui ó Essa mensagem Diz que eu estou conectado Com muitos dispositivos Então aqui A gente vai dizer não Se eu for tocar aqui Não vai acontecer nada Então Eu vou aqui Com outro aparelho Eu vou entrar novamente Isso aqui não estava nos trâmites Mas aconteceu Enfim Eu vou aqui Com o aparelho Que não está bloqueado Só serve Com o aparelho Que não está bloqueado Isso aqui Talvez não vai acontecer Isso com vocês Então eu vou no aplicativo Alliancy Vou colocar esse aqui No outro aparelho Vou entrar com o nome de usuário E senha novamente Que deu erro lá Só um minuto Pronto Vou clicar em entrar aqui novamente Com a conta Que eu estava Apareceu eu Agora aqui eu digo que sim Aqui vai aguardar um pouquinho Eu vou me desconectar De muito dispositivo Que eu estou conectado Nessa conta Tira esse x Que esse já atrapalha Aqui O meu login já está salvo Eu só vou fazer o login E aqui aparece um monte De aparelho Que eu estou conectado Então eu vou deletar Vou sair Ou sair Após isso Eu posso fazer o login novamente Do app Alliancy Que não vai dar mais Aquele erro Então pronto Então essa parte Que foi resolvida Esse aqui talvez Não vai aparecer para você Se apareceu Você já está ligado Como é que funciona Então eu vou clicar aqui Em entrar novamente Agora está rodopiano Pronto Viu Eu tive que me desconectar Mas só dá para desconectar De outro dispositivo Com o aparelho Que não está bloqueado Então aqui Deu tudo ok É Coloca o nome aqui Papapai Pepepe Qualquer coisa E deixa a tela inteira E vão tocar em próximo Vão marcar O administrador Do dispositivo Aguardem Vão na opção De ativar Agora vocês vão Em próximo Muita calma Nessa hora Próximo Está vendo a opção De Ginox Tem que marcar Marca E vão aqui Vocês vão avançar Aguardem Ó Avançar Vai ficar rodopiano Aguardem A mensagem Aqui ó Validação De licença Que nós Concluída Com sucesso Pode preparar Para receber E vamos na opção De próximo E vamos na opção De terminar Aguardem Aquele buga Vamos aqui Em gerenciador De maracuteca Toca aqui Em gerenciador Toca aqui Toca em close Close Toca na lupa Escreve Service mod Toca na lupa Escreve Service 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 Espaço Mod Ó Service mod Aparece Vocês tocam Service mod E vão em atividades Enfim Atividades Atividades Toca aqui E aqui vocês vão rolar Até o final Para baixo Rola para baixo Até o final E vão na terceira opção Onde está escrito USB Settings Tá vendo ó E toca aqui E vamos abrir Abrir E vamos marcar a opção MTP Mais ADB A segunda opção Marcou Pronto Conecta o cabo Que está conectado no computador Conecta no celular novamente Por isso que não pode ficar conectado Entendeu Agora vou deixar aqui Vamos para o computador O programa já desceu aberto Pessoal Entendeu O celular já está aqui Qualquer erro aqui Tem que desconectar E conectar novamente E aqui vocês vão na opção Troca Do menino que está batendo Com o copo ali Vamos na opção Service Troca O menino está batendo Com o traste lá Com a misura Tocando na opção Service Vamos na opção Reset FRP Ó Toca Vai aparecer uma opção No celular Para a gente marcar Ó Viu que apareceu Vocês vão sempre permitir Sempre permitir E vão permitir E aguardem Para receber o dinheiro Se der um erro ali Vocês tem que desconectar E conectar novamente Pronto Acabou Acabou Pode receber Entendeu Galera Qualquer erro aqui Em vermelho Ou de falha Desconecta o cabo Vai Reset FRP Novamente Entendeu Vamos aguardar O aparelho voltar Para ver Que tipo de bugs Ele vai voltar Já foi desbloqueado Com sucesso Vou colocar aqui No suporte Bonito e gostoso E vamos ver O resultado do trabalho Como é que ele vai vir Cala a boca Satanás Então vamos aguardar Pode desconectar aqui A partir daqui A partir daqui Pessoal Vamos ver se ele vai parar De piscar A partir daqui Vocês já podem Resetar o telefone Pelos botões Hard reset Que já não tem mais conta Enfim Se você não tiver acesso As configurações Redefine de fábrica Pelas configurações Aqui ele bugou Entendeu Vocês podem aguardar Para ver se ele vai voltar Ele já é o segundo Que eu pego Que ele fica assim Deixa eu ver se ele vai parar Não parou Vocês desligam ele E façam hard reset Depois Configure o aparelho E receba o dinheiro Entendeu É o segundo Que ele fica assim Que ele fica doido Mas tudo bem Desligo o aparelho Desligo o aparelho Já não tem mais conta aqui Vamos fazer o hard reset O capeta está Batendo ali Com os copos Power e volume Para cima Com o aparelho desligado Alguns aparelhos Da Samsung E precisa do cabo Que está conectado No computador O moleque Então power e volume Para cima O moleque está batendo Com o traço do copo Que está deixando Nervoso É só fazer o hard reset Pelos botões Entendeu Aqui o WIP data factory reset Confirma com power Factory data reset Confirma E aqui rebolando Oxidão Confirma que eu botou A Paula Pronto A partir daí O aparelho vai voltar Sem conta limpo Então não preciso mais Continuar com o vídeo Que já foi comprovado O vídeo fica por aqui Pessoal Tamo junto E as novas Só configurar Colocar o Wi-Fi Ele pode te enganar Mas lá vai ter a parte Por lá Não tem mais conta Eu assino embaixo Um abraço Tamo junto Pode receber E aí E aí